Galera, o iOS 18 vai ser a maior atualização para iPhone já feita até o momento e ela consequentemente vai mudar a forma com que você usa aí seu smartphone, no caso o iPhone. O novo iOS 18 já tem até data para ser apresentado e nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês sobre essa nova atualização e contar também quais iPhones, quais modelos serão compatíveis com o iOS 18. Se você gosta desse tipo de vídeo, manda aquele like que ajuda muito o nosso trabalho daqui. Bora falar então do iOS 18. Galera, principalmente agora nesse ano dá para perceber uma corrida grande das empresas atrás da tecnologia de inteligência artificial e você pode até imaginar que a Apple está um pouco para trás nesse sentido. Comparado por exemplo com o Samsung, a gente até trouxe esse ano aqui no canal o Samsung S24. Na linha S24 chegou algumas novidades bem interessantes como edição de imagens com inteligência artificial, tradução de chamada em tempo real com inteligência artificial, tem também tradução de texto etc. Tem várias coisas interessantes, mas a Apple vai correr atrás do prejuízo e ela mesmo já disse que no iOS 18 vai ter a presença de inteligência artificial. E ela disse isso para os acionistas, você imagina aí, você que investe nas ações da Apple, você está vendo que ela está ficando para trás em relação à tecnologia, né? Se você parar para pensar, não saiu até agora nada em relação à inteligência artificial na Apple. Ela disse para os acionistas, podem ficar tranquilos que a gente não vai ficar para trás, né? A gente vai investir bastante nessa área e o iOS 18 vai trazer algo nesse sentido. Beleza, mas como que vai ser essa inteligência artificial no iOS 18? Uma coisa que já tem acontecido no iOS desde o iOS 16 é a melhoria na busca do iPhone. Quando você, por exemplo, no iOS 17 você pesquisa carro, já vai aparecer todas as fotos da sua galeria que tem a presença de um carro. Se você pesquisa cachorro, gato, várias coisas, vários elementos já são capazes de ser identificados dentro das fotos da sua galeria. Então, nessa parte, pensando em pesquisa, claramente a inteligência artificial vai deixar o iPhone ainda mais inteligente na hora que você pesquisar alguma coisa. E indo atrás um pouco dos concorrentes, a gente também pode esperar no iOS 18 uma edição de imagem com inteligência artificial, que é a mesma coisa que acontece no Samsung, você poder remover um elemento da tela, você poder expandir a imagem também com o uso de inteligência artificial, a tradução simultânea, essas coisas eu acredito que também teremos no iOS 18. E é o que os vazamentos também estão indicando. Mas agora tem um ponto muito importante. A grande virada de chave pode estar numa nova Siri, uma atualização da Siri. Se você for comparar ela com a Alexa, por exemplo, vou até falar baixo para não escutar a minha aqui, você pode perceber que a Siri atualmente está bem para trás. Eu uso o iPhone, mas eu não uso o Siri. Então, a Siri deve ficar mais inteligente. E a Siri, sendo integrada com essa inteligência artificial, fará toda a diferença. Imagina você mandando a Siri pesquisar um texto e já gerar o texto para você. E você fala, Siri, transforma isso num slide. Sei lá, é uma possibilidade. Se acontecer algo desse tipo, realmente vai ser interessante. Você está editando uma foto, você fala assim, Siri, tire o cachorro da foto. Vai que tem um cachorro no canto da foto? Mas enfim, com uma Siri mais inteligente, vai ser melhor de utilizar ela no dia a dia. Porque agora, não sei. Até comenta para mim se você aí costuma usar a Siri no dia a dia. Mas para a gente terminar essa parte de inteligência artificial, alguns vazamentos, alguns rumores apontam que a Apple está em negociação com o Google para a utilização da inteligência artificial Gemini dentro dos iPhones. Mas agora cai entre nós, né? A Apple correndo atrás de inteligência artificial para não ficar para trás, né? Enquanto isso, os usuários apenas queriam tela dividida e um iPhone que não aquecesse, durasse a bateria e tal. Muita gente fica decepcionada quando sai um novo iOS, né? Porque o iPhone tende a ficar um pouco mais bugado. Aconteceu isso com você quando você instalou o 17, né? Quando você instalou o iOS 17, possivelmente não ficou tão bom como era na versão anterior. É sempre assim, né? Agora vamos para outras novidades. Por exemplo, para a sua tela inicial aí, sua grade de aplicativos, o seu iPhone pode ser que esteja ficando cada vez mais parecido com o Android. Eu acho que isso é positivo. Aqui no iPhone é muito chato a gente não poder organizar os ícones da forma que a gente quiser, né? Por exemplo, no Android eu posso pegar os ícones, mandar para baixo e deixar um relógio lá no centro da tela. E algo parecido deve estar chegando no iOS 18, a capacidade de você organizar os ícones da maneira que você quiser. E pensando em customização, alguns rumores apontam que pela primeira vez o iOS poderá ser mais customizado. Você mudar ícones, você, por exemplo, usar temas dentro do seu iOS, seria interessante, né? Mas ao mesmo tempo eu acho um pouco engraçado, né? Porque quem usa Android e está vendo esse vídeo deve estar falando assim, caramba, eles estão para trás, né? Uma outra customização que pode chegar no iOS 18 é você poder mudar esses ícones aqui da sua tela de bloqueio. Aqui tem a lanterna, por exemplo. Você clica aqui e ligou a lanterna e tal, mas você pode colocar outra coisa que seja mais interessante para você. Uma outra novidade vai ser dentro do aplicativo Mensagens. Vai ser permitido o uso do protocolo RCS. Vou falar da forma mais simples possível. Basicamente, o aplicativo de mensagem vai se tornar algo mais semelhante com o WhatsApp. Você vai conseguir ver quando a pessoa está digitando, você vai conseguir mandar fotos e vídeos em alta qualidade, vai conseguir usar através do Wi-Fi. Basicamente, em alguns outros países que usam mais o aplicativo de mensagem, beleza, vai ser bem útil. Mas aqui para o Brasil, acredito que não vai mudar tanta coisa. Esse protocolo RCS já tem sido utilizado no Android há algum tempo e isso deve chegar agora para os iPhones. Outra novidade aguardada é uma melhoria na digitação aí no seu iPhone. Melhores previsões de palavras quando você estiver digitando. Se bem que chegou algo semelhante no iOS 17, que só fez o teclado ficar mais lento, né? Seu teclado aí já deu uma travada no iPhone? Agradeça ao iOS 17, que em alguns momentos bugou. No meu também bugou. Mas parece que no iOS 18, com inteligência artificial e tal, o seu teclado aí pode ser que fique mais inteligente. Mas vamos para a parte importante. Qual vai ser a data de anúncio do iOS 18? A WWDC vai acontecer dia 10 de junho de 2024 e vai ser apresentado nela o iOS 18. E segundo alguns rumores, pode ser que nessa data já esteja disponível a primeira versão beta do iOS 18, que é para desenvolvedor. Eu não recomendo você instalar essa primeira versão, a não ser que você seja muito curioso e queira saber como está o novo iOS. Mas até ele ficar redondinho e ser lançado oficialmente, vai em setembro, junto do lançamento do iPhone 16. E agora só como curiosidade, essa daqui é a foto do anúncio da data da WWDC. E uma coisa que pode estar escondida aí atrás dessa imagem, são as cores. Se você notar, as cores dessa imagem aqui do texto, são as mesmas cores da Siri. Então, grande chance mesmo de ter uma Siri atualizada. Mas Rodrigo, quais iPhones serão compatíveis com o iOS 18? Agora eu tenho uma notícia boa, porém pode não ser boa. A partir do iPhone XR, igual está acontecendo no iOS 17. iPhone XR, iPhone XS, aí depois para cima, iPhone 11, 12, 13, 14, 15, iPhone SE, de primeira não, de segunda e de terceira geração, também serão compatíveis. Mas pode anotar aí, você que tem um iPhone XR, um XS, os iniciais dessa linha que suportarão o iOS 18, certamente não chegarão todas as funções para os iPhones mais antigos. E pelo que a gente conhece, a Apple certamente vai ter função que vai chegar só para a linha 16. Duvida? Tenho certeza. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Só manda aquele like aí para mim e deixe o seu comentário. Você esperava mais desse iOS 18? E saindo mais novidades, eu trago aqui para vocês. Até a próxima!